Olha a textura, super aveludada, o Jackson Soares, na tela aqui do Josemar, olha, super aveludada, casal, grandona, cumpridona, cobre todo mundo, cobre você, amor e o menino no meio, é 32,90, 32,90, tá? Segura aqui, é 32,90. Tá, plástico térmico estampado, vamos estampar, se é pra plastificar, o plástico estacar, olha, eita, rapaz, deu vontade de dar uma dentada nessa, não é não, olha, ah, moleque, sabia que eu compro, é, Júlio, tu gosta de pimentão, Júlio? Compro pimentão, eu compro cru pimentão, eita, olha essa outra, olha, só fiz girar, tá vendo aqui, ó, plástico térmico estampado, você tá vendo aqui na cinegrafia do nosso Josemar, é 9 reais o metro na Imperador, lá onde você vai encontrar, plástico térmico estampado pra colocar, né, na sua mesão, meu sonho é ter uma mesona bem grandona em casa, ó, aquela, se você comprou seu sofá, quer deixar seu sofá sempre novo, no lugar bonitinho onde ele está, tem um capa para sofá, 2 e 3, tirando plural, lugar, tem aqui, ó, 2 e 3 lugares, capa para sofá, 2 e 3 lugar, tirando plural, é aqui o pra falar, tá, você vai encontrar na Imperador, 43 e 90 na promoção, lá, pra deixar novo, sempre novo, seu sofá, lá, eu tenho também aquele kit, para banheiro, hoje é, a terça-feira, Imperador, terça-feira, terça-feira, Imperador, Parque Salão de Lucena, em frente à Lagoa, onde a promoção é boa, kit, jogo para banheiro, eu chamo kit, né, jogo para banheiro, olha, 3 peças, aqui, ó, você bota de lado do bojo, embaixo do bojo, em cima do bojo, do vaso, eu chamo bojo, lá no meu interior era bojo, 3 peças, 18 e 90, 18 e 90, e ainda, aqui, ó, ó, vé da porta, esse vé da porta, você bota embaixo da sua porta, não passa nem fofoca de vizinho, não passa mosquito, não passa barata do vizinho que não limpou, não passa nem o iado, nem o iado, é só botar embaixo da porta, ó, é, sabe quanto? É, vé da porta, 9 e 90, quer encontrar tudo isso e muito mais de acessão de tecido, está em promoção? Procura as lojas Imperador, Parque Salão de Lucena, em frente à Lagoa, onde a promoção é boa, procura o Alisson, geralmente, procura o Alisson ali, peça um desconto para alguém quando vai lá, ô Alisson, aí Alisson dá um desconto e bota a patorada no desconto, ó, ó, eu vou ali e volto já, já já tem dando sequência aqui, vai ter entrevistado.